Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui representando o time comercial da Ecatu em São Paulo. Eu sou Antônio Rebello e estou muito feliz de falar um pouquinho aqui de mercado de previdência e das recentes mudanças regulatórias com a Luciana, com o Luciano e com o Henrique. Então, para começar, Luciano, por favor, para falar um pouquinho do cenário econômico. O mercado da previdência no Brasil tem mudado muito e a previdência complementar tem ficado cada vez mais relevante para a sociedade. Então, queria ouvir de você como é que você enxerga esse cenário, por favor. Bem, a gente escutou aqui os dois últimos painéis, quer dizer, que acabaram falando um pouco de... trouxeram cenários, volatilidade. E eu acho que, no meio disso tudo, a gente tem a resiliência do produto de previdência. E essa resiliência, ela advém de alguns fatores. Primeiro, eu acho que está tendo uma conscientização, e isso não é de hoje. Essa conscientização acabou crescendo durante a primeira reforma da previdência. Hoje já se fala de uma possível complementação da reforma original. Então, o interesse, ele é um interesse crescente. O produto acabou sofrendo algumas melhorias. Se a gente for olhar o que travava um pouco, ou seja, o que diferenciava o produto de previdência de alguns investimentos tradicionais, ele acabou... Hoje o produto previdenciário, ele é muito mais próximo de alguns investimentos tradicionais. Então, esse ganho vem sendo entendido. Acho que tanto para o cliente final, quanto para os canais de distribuição. Além disso, o produto de previdência, ele tem algumas características muito particulares. Ou seja, ele é um produto que tem características próximas do investimento. Ele é um produto que tem a facilidade da portabilidade, o que é muito poderoso. Você poder migrar entre classes de ativos, entre gestores diferentes, mantendo, por exemplo, o benefício do diferimento tributário. E tem uma característica única, que é a opcionalidade de conversão em renda. Que é algo que, cada vez mais, vai ser percebido como um valor. Então, a gente vive num mundo onde a questão de longevidade vem sendo discutida, onde as pessoas estão preocupadas em como trabalhar isso. Então, a possibilidade, essa faculdade de conversão em renda, ela é muito poderosa. E, por último, mesmo quando a gente está falando de... Quer dizer, falamos aqui de inteligência artificial, de questões de novidades. Quando você fala, por exemplo, quando a gente está falando dos millennials, que acham tão importante a flexibilidade, essa possibilidade de estar mudando e capturar novidades, acho que a previdência é um produto que cai muito bem. Ele acaba fazendo jus a esses anseios e trocas de percepção de risco. Então, eu acho que o produto... Eu vejo com muito otimismo o potencial de crescimento e de valor agregado, essa percepção, ou seja, melhora de percepção, de valor agregado, e, consequentemente, crescimento do produto. Legal, obrigado. E, Henrique, esse cenário certamente foi influenciado por muitas mudanças regulatórias recentes. Gostaria de ouvir de você quais você considera as principais e como que elas afetaram o mercado, por favor. O cenário que o Luciano trouxe, eu o corroboro pelo histórico da indústria. Eu gosto de trazer o histórico da indústria, que corrobora muito da visão positiva que a gente tem em relação ao mercado de previdência. Se a gente olhar, em 2005, essa indústria tinha 50 bilhões de reais. Hoje, ela tem 1.4 trilhões de reais. E nunca houve decrescimento dessa indústria. Ou seja, a reserva sempre cresceu ano após ano, mesmo em anos de crise. Então, a gente já... Só essa foto já dá uma característica de consistência e resiliência do segmento. E essa consistência e resiliência, eu acho que ela se dá porque... A indústria faz sentido o produto, pelas características, desde o início, que o Luciano trouxe, de benefícios de diferimento, possibilidades de conversão de renda. É um produto muito complexo. Então, é um produto que consegue entregar de forma eficiente para o participante valor, ao longo do tempo. Principalmente para quem tem o horizonte de médio e longo prazo. Então, isso, por si, já seria uma perspectiva muito interessante. Mas, ao longo dos anos, em 2015, principalmente, 2015 para 2016, a gente teve uma evolução regulatória. Eu costumo pegar essa primeira foto como uma nova evolução regulatória, que foi na parte de ampliação das possibilidades de alocação dos fundos. Que eu acho que era a principal restrição. Os benefícios que o Luciano trouxe eram inerentes ao produto, mas eram benefícios que talvez estivessem... Benefícios caros, digamos assim. Porque, eventualmente, você tinha taxa de administração cara, taxa de carregamento de entrada e de saída. Então, você tinha uma dificuldade de alocação, de forma eficiente, em termos de custo e de amplitude de investimentos. A gente sabe que, antes de 2015, você não podia ter 50%. Um fundo que fosse o máximo em renda variável é 50%. A indústria que deveria ter o passivo mais longo, ou seja, que as pessoas veiam o objetivo mais longo prazo, é a indústria que tinha, talvez, o passivo mais curto. Ou seja, as pessoas alocavam em renda fixa, CDI. Então, essa dinâmica começou a se construir em 2015 para 2016, e a gente foi em vanguarda, a Icatu foi em vanguarda nesse processo de sensibilizar o órgão regulador, de estar propondo coisas para a gente poder evoluir na legislação, na parte de investimentos. Isso aconteceu ano após ano. É uma indústria clássica, acho que tem que se tomar muito cuidado. Então, a evolução veio até... A gente espera, às vezes, um marco regulatório que mude tudo, mas a evolução veio ano após ano, de forma consistente. O Susep, vendo as evoluções e vendo que as seguradoras, a Icatu, se apropriou muito bem para gerar produtos eficientes para o cliente, testando se os investidores, os participantes de previdência, estariam bem inseridos nessa dinâmica, e isso se consolidou. Então, hoje a gente tem, após esses anos, teve mudanças regulatórias sobre esse aspecto de acumulação, na parte de alocar melhor os fundos de investimentos, poder lançar novos fundos, todo ano. E aí a gente chega num cenário que eu acho que hoje a gente já está num cenário muito mais razoável do que a gente teve no passado. E isso já é uma perspectiva já muito boa, que ajuda a dar essa solidez de crescimento, associado a esses benefícios, e ter uma estratégia de acumulação eficiente. E a gente chegou num cenário hoje que eu acho muito interessante, e aí a gente gosta muito na Icatu disso, que é uma nova mudança de perspectiva até dessas mudanças regulatórias. Focou-se muito em melhorar os fundos, trazer gestores eficientes, a gente tem mais de 120 gestores no nosso portfólio, isso dá muita robustez, então aconteceu esse movimento, ainda tem coisas que podem ser feitas, com certeza, mas hoje a gente tem, a SUSEP, ela trouxe um novo marco regulatório, que traz uma perspectiva nova de mudanças, que aí é melhorar ainda mais os benefícios que o Luciano falou. Então, no novo marco regulatório que saiu esse ano, ela traz muita perspectiva de fomentar mais o mercado de renda, através dos ciclos de renda, fomentar mais o mercado de previdência através das empresas, a previdência corporativa. Então, a gente tem uma nova dinâmica de olhar o produto como um todo, desde a acumulação até a fase de desacumulação. E a gente, como seguradora de vida e previdência, a gente acredita muito nesse propósito, e acha que isso vai trazer uma perspectiva de crescimento ainda maior para o segmento, além de outras leis periféricas, a lei de progressiva e regressiva, que a gente pode discutir um pouquinho mais, a questão de lei de empréstimo, tem várias dinâmicas que estão sendo criadas, e não só olhando para a estratégia de acumulação, e sim para evoluir a indústria como um todo. Legal, obrigado. Luciano, eles trouxeram aqui várias vantagens, várias características positivas do produto previdência. Você que é uma das principais analistas de fundos do país e sempre teve a previdência nas suas recomendações, conte para a gente um pouquinho como é que surgiu o seu apreço pela previdência, por que você enxerga tanto valor para o cliente. Perfeito. Ela se encaixa muito bem, na verdade, dentro de uma ideia de alocação. A grande referência em alocação de investimentos no mundo é o David Swensen, infelizmente falecido em 21. E é a grande referência em alocação de fundos também. E ele fala que as três principais coisas que você precisa se preocupar quando você está investindo para o longo prazo é uma diversificação de verdade, uma alocação relevante em bolsa e eficiência tributária. em que produto que eu encontro todos os três nessa previdência mais moderna. Até o que o Henrique falou, que é a ideia de como esse produto foi evoluindo ao longo do tempo para unir o útil ao agradável. Porque, bom, me considero jovem no mercado, mas tem desses oito anos em que eu acompanhava a previdência, ela acompanhava com uma análise mesmo e fazendo recomendação, ela evoluiu absurdamente de um produto que só tinha o útil, ou seja, tinha a eficiência tributária, mas não tinha o agradável, porque você estava topando com aquela passada do seu dinheiro ganhar muito menos. E os produtos evoluíram de tal forma com a regulação, que ainda tem muito o que evoluir, mas já evoluiu bastante mesmo nesse tempo, de forma que eu não preciso mais escolher só a eficiência tributária. Eu posso também escolher ter bons investimentos ali. E aí eu acredito muito na previdência desse, porque eu acho que o mercado precisa evoluir muito, mas vista como uma alocação. Então, eu sempre falo para os clientes, e como a gente é muito focado realmente no melhor que é para o cliente, porque a gente é independente nas nossas análises, para mim, tanto faz, se ele investe no fundo, no título público, na breve, só que quando é um dinheiro de longo prazo, fica muito claro que, eu falo para eles, monta no mínimo uma carteira com um fundo de crédito, um fundo multimercados, um fundo de bolsa previdenciário, que você está com uma carteira extremamente diversificada e com eficiência tributária. Se for um dinheiro para pelo menos 10 anos, o que vence isso? Inclusive, eu tenho sido muito crítica desse movimento que tem acontecido de vamos criar título público de renda. Tá, mas ele não vem com eficiência tributária, ele não vem com diversificação, e ele não vem com uma alocação relevante em bolsa. O educacional, para mim, teria que ser muito feito em cima de uma alocação previdenciária, porque é muito difícil concorrer com isso. Só para fazer um complemento no que a Lucena falou, eu gosto muito do conceito que você trouxe, de certa maneira, que é, a gente fala muito de diversificação de classe de ativos. Toda vez que a gente está em fóruns de mercado, a gente diversifica renda fixa, renda variável, crédito, tudo mais, que faz todo sentido. Mas eu gosto de pensar de uma forma mais ampla, diversificar produto. Você tem que diversificar instrumentos, tem tantos instrumentos na indústria, e aí a Previdência, ao estar dessa maneira mais moderna, você torna ela, talvez, uma possibilidade maior no seu portfólio, principalmente quando você pensa em médio prazo. Então, diversificação tem que ser vista no processo, num processo mais amplo. Não só diversificação de classes, que hoje a Previdência te dá essa possibilidade dentro da Previdência, mas diversificação de produtos, de instrumentos. Então, nunca bote todo o dinheiro num pote só, mas também num instrumento só. Então, acho que é importante essa questão de alocação, que você falou, de instrumentos, diversificação, mas no conceito de produtos também. Boa. E aí, continuando contigo, Henrique, a Luciana falou um pouquinho da eficiência tributária da Previdência, das mudanças regulatórias recentes. Teve uma recente muito importante que permite o participante a escolher o regime de tributação em outro momento, que não na contratação do plano. Então, como é que você vê essa mudança recente? Eu acho, aí, ela se insere nas mudanças que eu falei que estão trazendo benefícios ao produto. Por quê? Porque hoje, quando você vai fazer uma contratação de um plano de Previdência, você tem algumas perguntas que são difíceis, eventualmente, para o cliente que está fazendo a primeira contratação, que não tem tanta profundidade, responder. E uma delas é essa. Tabela, progressiva ou regressiva? Primeira essa pergunta. PGBL ou VGBL? Progressiva ou regressiva? Quantas pessoas na sociedade têm clareza disso? É difícil você explicar, é difícil você conscientizar e trazer essa capacidade de decisão. E aí, você, ao fazer isso, você gera uma oportunidade de aumentar o público que você está atingindo. Porque você está tirando essa decisão do início e você pode fazer ela no primeiro resgate ou a partir da renda. E isso faz com que você possa ampliar e democratizar a Previdência no Brasil, que é um mote muito importante que a gente sempre buscou. Ué, a Previdência pode ser muito mais democratizada, o seu propósito tem muito valor. Então, a gente acredita nisso e isso vai em linha com essa percepção. Então, você tem a possibilidade hoje de trocar, na verdade, de decidir a tabela após a contratação, ou seja, no momento que você vai resgatar. E a tabela que for mais eficiente para você faz todo sentido. Até porque, a Luciana falou, ela é jovem, mas, pô, ela sabe se daqui a 10 anos ela vai querer a regressiva ou a progressiva? Talvez não esteja tão claro naquele momento da decisão. Então, você gera uma oportunidade de democratizar ainda mais o segmento e você gera esse efeito positivo, que vai em linha com o que o Luciano falou, da nossa perspectiva positiva da Previdência. As mudanças regulatórias têm vindo, e essa é uma lei, positiva. Tem uma questão só, uma nuance nesse cenário, que é, a lei veio de uma maneira que a gente ainda precisa de uma instrução normativa para operacionalizar ela da forma mais eficiente como a receita que é. A gente está na expectativa dessa instrução normativa sair, mas, ainda assim, para mim já é uma lei, já é fato. Então, você já pode entrar nesse produto com a certeza que você vai poder escolher a sua tabela no momento do primeiro resgate ou da conversão de renda, o que é muito benéfico. A vida sempre traz um imponderável. E, nesse momento da contratação, a gente não sabe exato, por mais que a pessoa se planeje, ela não sabe se pode ter algum infortúnio precisado do dinheiro. Então, assim, essa mudança, ela acaba tirando o risco do participante. Então, isso, de fato, melhora ainda mais, do ponto de vista da questão de risco, é um risco a menos que estava na mesa. Sem dúvida, é uma mudança que favorece muito os clientes. Não sei se você queria complementar o que você falou. Sim. Primeiro, tem essa questão da complexidade. Eu concordo, o processo de contratação, ele simplifica muito, é uma pergunta a menos. E a gente vê isso em contato direto com os clientes, que tem um atrito ali na contratação. Muitos já evoluíram nisso, o cliente não tem que escolher a idade, a que vai se aposentar. Isso, às vezes, já está automaticamente na contratação. Já ajuda. Quanto mais essa contratação for simplificada, melhor. O melhor é que ele esteja escolhendo um produto de investimento e não tenha que passar por tanto atrito na seleção da estrutura. Para mim, dois casos que estão muito claros, que vão melhorar muito, vendo ali na ponta. Um de pessoas que escolheram errado. Na minha base, eu vejo muita gente que escolheu a tabela progressiva e que gostaria de passar a regressiva. Acho que vai fazer uma diferença muito grande na aposentadoria dessas pessoas. é quase um acerto na venda consultiva que foi feita errado lá atrás para alguns, que é uma coisa que eu lamento muito. A venda... Até hoje, eu ainda vejo muito... Eu ensino o cliente, ele fala, entendi, para mim é o PGBL. Ele chega lá e alguém fala para ele, não, mas PGBL você paga imposto duas vezes. Nossa, assim, morro do coração. Muita venda feita errada que aí o cliente vai acabar podendo consertar nessa decisão. E um outro que eu acho que é bem claro, eu gosto muito do produto previdenciário para investimento de criança, para o adulto investir para o filho, principalmente nessa estrutura de carteira diversificada. E hoje você consegue, dependendo do lugar, investir 500 reais por fundo, ou 1 real por fundo. Você não precisa ter um patrimônio gigante para fazer uma carteira com 3 fundos para filhos. E a decisão dos pais, quando montam, é sempre assim, se eu fizer a progressiva, é legal, porque se meu filho for usar quando ele não tiver renda, ele pode ter isenção, ou imposto de 7,5%. Mas, e se a ideia não for essa criança usar ali naquele primeiro momento, e sim se transformar na previdência dela, ou num dinheiro que ela vai gastar, sei lá, 10 anos com 28, 30 anos? Então, o melhor seria a regressiva. Não ter que escolher isso na hora de fazer uma previdência para a criança, que aí é o limite do não ter a menor ideia do que vai acontecer, se ela vai usar a nova, se ela vai usar a mais velha, faz uma diferença gigante também. Então, para mim, tira um atrito, a gente está bem ansioso para ver saindo a definição da receita para essa decisão realmente ter que ser tomada na hora que ela tem que ser tomada, que é na hora de usar o dinheiro. Legal. Sem dúvida é uma mudança que vem para beneficiar o cliente. E nós da Ecatu somos uma empresa B2B2C, Então, a gente tem vários gestores parceiros, alguns deles estavam aqui hoje, e vários distribuidores parceiros também. Então, talvez você, que se comunica mais com o cliente final da previdência, tenha um pouco mais dessa sensibilidade do que a gente. Então, eu queria ouvir de você, se você enxerga que tem algum perfil específico de cliente de previdência, se para o cliente de alta renda tem alguma vantagem especial na previdência. Para o cliente de alta renda é bem claro que, além de todos os benefícios, na verdade, para mim, previdência é um produto extremamente democrático. Porque você tem a ausência de comer cotas, você tem o PGBL, é o único investimento que você consegue deduzir realmente o investimento na sua declaração no imposto de renda. Tem a tabela regressiva, que pode chegar a 10%, tem a progressiva, que muita gente acha que não, mas isso é só para quem tem renda baixa. Não, mesmo quem tem renda alta, você está fazendo para o filho, o filho, chegando ali aos 18 anos, pode fazer um mochilão, pode ajudar a pagar a faculdade, o que for, com isenção, que é muito legal. Então, para mim, é extremamente democrático. Tanto que um argumento que eu tenho ouvido é assim, para alta renda é legal, mas para baixa renda esses produtos, por exemplo, esses títulos públicos previdenciários que têm surgido, são uma solução melhor porque é mais simples. Eu não acredito muito nisso. Acho que você tem que ensinar o que é o melhor produto. E o melhor produto é o produto previdenciário. Acho que uma grande dúvida que tem, hoje eu vejo que os clientes sentem, toda vez que sai alguma notícia e tal, é que, apesar da previdência sempre não passar por inventário, em alguns estados, tem o pagamento de TCMD. O que eu tenho ouvido muito até de advogados, que têm lidado com, eles falam, se o patrimônio é relevante, vale a pena questionar, porque, com frequência, está caindo a cobrança de TCMD. Mas ainda é um ponto também a ser questionado ali. Mas a gente até estava conversando ali fora, acho que em todas essas transformações que estão vindo, tributárias, novas regras surgindo e tal, a previdência, no fim das contas, tem sido um produto que está se mantendo intacto, e eu acho que de forma justa, afinal é um dinheiro de longo prazo, ele tem que ter mais eficiência tributária. Só complementar um ponto da Luciana, que ela falou de democratizar, e a gente gosta muito desse conceito, a gente botou, nos últimos anos, os tickets de entrada muito baixa, exatamente para, eu costumo falar, às vezes não é a reserva que o cliente vai formar para se aposentar, com R$ 100 por mês, mas é a primeira forma dele testar o produto. Você faz as coisas se você testar. Então, se você começa a botar o ticket lá embaixo, ele bota R$ 100 por mês, aí ele começa a entender o produto, começa a entender a dinâmica, vê que tem valor, aí ele aumenta para R$ 300, R$ 400, e aí sim, formar a sua reserva. Então, a gente gosta muito desse conceito de democratizar, e esses tickets que você falou fazem muito sentido nessa linha. Eu acho que essa democratização, ela vai tanto do tamanho desse ticket inicial, quanto ao acesso a essa grade diversificada dos grandes gestores no Brasil. Então, é muito poderoso. Você não tem uma barreira de entrada em relação a ticket, e também não existe uma barreira de entrada em relação a essa diversificação e qualidade de gestores. Então, de fato, como você bem disse, é um produto muito democrático. E esse ponto é importante, porque eu vejo os fundos tradicionais, os previdenciários do mesmo gestor. Às vezes, o tradicional daquele gestor tem mínimo de R$ 30 mil, R$ 50 mil, mesmo com os mínimos descendo na indústria de fundos, muito difícil o produto com mínimo de menos de R$ 10 mil. E, quando você vai para a previdência, é aquele mesmo gestor com produtos cada vez mais parecidos com seus produtos flagship, seus produtos principais, com mínimo de R$ 500. Então, hoje é difícil o cliente montar, para ele montar uma carteira de fundos boa, ele precisa ter um patrimônio um pouco mais relevante. Mas, para montar uma carteira de fundos previdenciários boa, eu chego a montar, em aulas, recomendando para os clientes, carteiras, às vezes, com 10 fundos previdenciários. Eu falo, coloca todos já com uma aplicação mensal programada, que é uma super facilidade, para você não ter que, todo mês, ter que fazer o rebalanceamento em cada um. Vai ali rebalanceando, mas você consegue montar uma carteira com pouco dinheiro, porque vários têm mínimo de R$ 500, tem lugar que tem mínimo de R$ 1 em fundo previdenciário. Então, dá para montar uma carteira muito mais robusta na prévia do que no tradicional. Legal. E a gente está falando muito aqui de clientes no conceito da pessoa física, mas a gente vê na Icatu que cada vez mais as empresas nos procuram também para falar de previdência corporativa. Então, Soares, essas empresas que cada vez mais precisam atrair, reter talentos, elas têm visto na previdência corporativa um objeto de desejo dos potenciais ou atuais colaboradores. A gente teve uma mudança importante no marco regulatório da previdência empresarial, que agora permite a adesão automática aos planos. Então, gostaria das suas ponderações sobre essa mudança, por favor. Ok. Sem dúvida. Eu acho que esse benefício é um benefício que cada vez mais os colaboradores dão valor. Se a gente for olhar, normalmente previdência está sempre no top 3. normalmente é saúde, e aí a previdência vai votar em segundo ou terceiro. Então, isso é algo tangível e muito importante. Em relação a essa característica, isso é muito importante, porque isso tem uma relação com o que há de mais moderno em ciência comportamental. porque, às vezes, as pessoas têm esse medo de errar. Ou, no momento de tomar a decisão para alguma coisa que envolve longo prazo, como a gente estava falando aqui antes, até de tabela, quando a decisão, ela pode estar tomando a decisão exposto, ou se a decisão já é tomada para ela, fica muito mais fácil de você estar entrando dentro do produto. E vamos lembrar que a faculdade de sair do produto está lá. Então, não é algo obrigatório. E isso não é uma coisa de Brasil, isso é uma coisa de mundo. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu estava conversando com um grande fundo de pensão de professores universitários nos Estados Unidos. E aí eles estavam me contando que, mesmo em uma população altamente qualificada, a adesão cresceu substancialmente quando eles colocaram essa característica lá, chamada do opt-in. Então, para você, essa adesão automática. Então, essa dificuldade de tomada de decisão, ela está presente em qualquer classe social. Então, isso é muito poderoso e vem de encontro com o que há de mais moderno no mundo. E, bem ou mal, a gente volta a falar de democratização. A gente está falando de um instrumento que, às vezes, as pessoas não conhecem na pessoa física e começam a aprender sobre eles no seu plano corporativo, e já com a empresa instituindo uma coparticipação, o que gera essa potencialidade das pessoas conhecerem. E, na Icatu, a gente faz muito... Acho que a difusão que a gente fez foi tão grande de fundos diversificados e tudo mais que as pessoas estão demandando isso na estratégia da empresa também, que, no passado, era muito concentrada em renda fixa. Dado que o RH estava dando uma parcela do benefício, entendia-se que, pô, vou botar no fundo o mais sem risco possível. E, hoje em dia, a gente vê diversas empresas sendo muito ativas em abrir a grade toda ou, eventualmente, mudar a regra de veste para vestes mais curtos, eventualmente, para que o colaborador tangibilize o efeito salarial, de fato, porque, se ele não acreditar que ele vai ficar na empresa há tantos anos, não é vestem, você não retém. Então, você vê uma mudança grande nessa dinâmica. É, sem dúvida, Henrique. Eu acho que esses ajustes que a gente acaba fazendo para esses planos empresariais, para entender a demanda de cada empresa, de cada indústria, isso é muito relevante. Então, a gente tem a característica do produto, quer dizer, diversificação ou não. A gente tem a característica de que tipo de... o acesso que ele tem, a questão tecnológica, que, às vezes, de acompanhar o investimento, então, isso é muito importante para tanto acompanhar quanto entender essa necessidade de alocação, de risco. Então, assim, a gente tenta, além de estar preocupado com ter o produto adequado, ter a melhor experiência possível para que o cliente possa, de fato, agregar esse valor. Legal. E aí, falando um pouco de uma modalidade de previdência que ainda é pouco explorada, que você mencionou na sua abertura, Soares, que é a renda. Henrique, hoje a gente vê que a conversão de renda ainda não é muito explorada, mas a gente sabe que tiveram avanços importantes, então, gostaria de entender como é que você vê a importância desse recurso para o Brasil e quais entraves que você ainda enxerga para uma maior adesão. O processo de renda que a gente chama de conversão em renda, que é a fase que o participante pode escolher, e ele pode escolher a qualquer momento, pegar uma parte do saldo acumulado que ele tem em PGBL e VGBL e converter em uma renda mensal corrigida pela inflação. E houve grande evolução nisso, o marco regulatório da SUSEP trouxe evoluções sobre isso para pautar melhor, dar mais transparência e até dar mais segurança para as seguradoras ofertarem rendas mais eficientes. Então, a gente vê, a gente gosta muito dessa modalidade porque a gente fala de um planejamento completo, a gente fala de proteção financeira, de fato, acumulação e desacumulação. Então, quando a gente trata a pauta da renda, a gente é uma seguradora, então, a gente é muito especializado nisso, a gente tem equipes específicas, a gente trabalhando isso para dar um produto mais eficiente possível. Então, a gente acredita muito que esse mercado, ainda pequeno no Brasil, tende a crescer muito. Lá na Icatu, a gente tem mais, aproximadamente, um bilhão de reservas já convertidas em rendas, o que é muito mais representativo do que a média do mercado, que demonstra o quanto a gente gosta disso, o quanto a gente incentiva que as pessoas usem, eventualmente, uma parcela da sua reserva, uma parcela da... E aí, de novo, diversificação, né? Não é botar tudo, a gente não está falando acumulou a sua reserva toda, necessariamente vai ter que converter em renda. O produto é tão eficiente que a gente dá a oportunidade de você converter uma parcela específica para rendas, e tem diversas modalidades de renda, tipo, prazo certo, vitalícia, temporárias, tem N modalidades que a gente trabalha com todas elas. É, mais uma vez, essa é a beleza da opcionalidade. Primeiro, não é obrigatório converter em renda. Segundo, existem modalidades diferentes, então, a pessoa pode escolher, ah, eu quero um pedaço de vitalícia, eu quero outro pedaço, não. Esse instrumento é muito poderoso, eu acho que tende a crescer. E, além disso, existe até uma, algo que eu acho que estou começando a ver também, é uma modalidade que acaba podendo fazer uma função, que lá fora tem a figura de um trust, por exemplo, e, ou seja, se você precisa ter uma renda específica, às vezes, para um filho que é incapaz, ou alguma coisa, você consegue, através do instrumento da renda, estabelecer prazo, estabelecer uma série de características que garantam uma proteção. Então, é muito versátil isso. Minha cabeça tem mudado muito sobre essa questão de conversão em renda. Eu sempre defendi muito a previdência como um produto de investimentos mesmo, e eu acho que, majoritariamente, para mim, ainda é mesmo. Mas eu tenho até orientado os clientes sobre isso, antes eu falava, não, é para resgatar aos poucos, até para dar tempo da tabela regressiva chegar toda aos 10%. E agora eu já falo para eles, mas você pode fazer um planejamento de uma conversão parcial em renda, até estudando muito coisas sobre longevidade lá fora, que os clientes cada vez me cobram mais, essa ideia de, em um determinado momento da sua vida, não é legal você ser sua própria seguradora. Eu preciso me proteger aos 80 anos, ou aos 90 do risco de viver 130 anos, sei lá quanto tempo eu vou viver. E, naquele momento, e também até as próprias capacidades cognitivas que vão se perdendo quando você está em uma idade mais avançada. E você programar essa conversão em renda é um pouco isso, é um pouco do trust mesmo, de, talvez, aos 80, eu queira converter um pedaço em renda e deixar já combinado com a minha família que aquele dinheiro vai pagar o melhor plano de saúde para mim, porque o que garante que não vai ter um familiar que vai falar, esse plano de saúde dela está muito caro? Porque começa a surgir um conflito familiar ali. Para eles, talvez, é mais interessante que a renda vá para a próxima geração. Então, para mim, ela tem, sim, um papel hoje, eu vejo um papel no sentido de você poder ir convertendo parcialmente em renda, principalmente com o avançar da idade. Bom, sem dúvida, é um benefício relevante se você compara o investimento em previdência com o investimento tradicional. E aí, seguindo um pouco nessa comparação, a gente vê grandes gestoras com patrimônio já relevante, gestoras tradicionais com patrimônio relevante em previdência. Então, parece que a indústria já identificou, ou pelo menos está se apropriando de algumas dessas vantagens que a previdência traz. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de você como é que você vê a vantagem da previdência, essa complementariedade entre previdência e investimento tradicional. A gente acompanha muito, assim, para mim, qual é o mundo ideal? O produto previdenciário do gestor que se parece o máximo possível com a estratégia que ele tem fora da previdência. Porque, no que a gente chama o flagship, o fundo principal da gestora, eu tenho histórico para analisar, eu consigo fazer estudo de janelas móveis, quando a gente investe para longo prazo, isso é muito interessante. E quando eu comecei a analisar a previdência lá atrás, você quase que tinha que falar assim, bom, se eu quero colocar só gestores bons, bem testados, eu tenho essas cinco opções aqui. Até lá atrás, quando a primeira vez a Aicatu fez um mix de fundos inspirado na minha carteira, lá atrás, a gente tinha essa dificuldade. Era assim, bom, temos alguns aqui realmente de gestores independentes muito bons. O que a gente tem percebido? A evolução brutal dessa possibilidade do fundo previdenciário colar no fundo tradicional. Claro que o meu sonho é que a regra SUSEP seja igual à regra CVM. Acho que eu ia decidir. Quando isso acontecer, eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Mas, o que... E que, para mim, a regra CVM já é muito conservadora, não precisa ser mais conservadora ainda. Mas o que eu tenho sentido aí, acho que é legal dividir por tipos. Nos fundos de crédito, a gente ainda vê os previdenciários tendo que ficar muito mais líquidos, mesmo os previdenciários de bons gestores, tendo que ficar... Colocar mais caixa para lidar com o fato de, pelo menos nos produtos públicos em geral, ter que ter um prazo de cotização curto. E vejo pouco desenvolvimento na frente dos produtos mais qualificados, que eu acho que seria muito saudável. Até, nesse momento, a gente viu aqui na mesa de crédito gestores querendo comprar mais produtos estruturados. Então, como fazer isso? Você precisa alongar um pouco o prazo, idealmente. No mundo dos fundos de ações, aqui, para mim, do que está menos para o que está mais evoluído. O mundo dos fundos de ações, os produtos públicos em geral, eu acho lamentável a regra dos 70% só do fundo. Melhorou muito, de fato, era 49% quando eu comecei a acompanhar, mas hoje um fundo público em geral só pode ter 70% em bolsa. E eu preciso, eu que faço essa alocação, um fundo de crédito, um fundo multimercado, um fundo de ações no mínimo, ou até mais do que isso, eu obrigo a parte de bolsa do investidor a ficar na mão de um gestor de ações excepcional ele tendo que colocar 30% em renda fixa. E aí os gestores tentam, a gente está aqui, o César falou aqui na mesa de ações, tentando fazer alguma coisa diferente nesse caixa, mas é isso. Eu adoraria deixar essa parte de bolsa, o gestor de ações gerindo só bolsa. Isso tem implicações, então ele acaba colocando um referencial de renda fixa, ou seja, o produto fica piorado. É difícil, a gente tem feito estudos sobre isso, mas é difícil provar para o regulador que isso no longo prazo é ruim, porque a gente teve uma fase muito boa para a renda fixa, para o CDI, e uma fase, uma janela historicamente difícil para fundo de ação. Então, esse fundo, às vezes, se desempenhou um pouco melhor, mas, no longo prazo, a gente vê bons gestores de ações batendo o Ibovespa e o CDI, como foi dito na mesa de bolsa. Então, para mim, isso precisa melhorar. Os fundos qualificados esbarram muito, os fundos qualificados de bolsa, saindo nessa história de a seguradora não poder investir em ativos ligados à própria seguradora. Isso é que a TUTU tem uma vantagem por não ser listada em bolsa, mas a gente vê que o produto não consegue ficar igual ou idêntico ao produto original, às vezes, porque o gestor não pode investir em fundos ligados à seguradora. E, por último, para falar do que eu acho que está pior para o que está melhor, os multimercados. Foi uma revolução que, nos últimos anos, eles conseguiram. Hoje, a gente vê multimercados previdenciários idênticos praticamente ao multimercado tradicional do gestor, ao flagship mesmo. A ponto de você olhar e falar assim, gente, é muito melhor, porque você não tem comicotas, a tabela regressiva pode chegar a 10% de imposto em vez dos 15%, você tem o ITC-MD, isenção de ITC-MD em alguns estados, você coloca o PGBL e você... É uma revolução para mim mesmo, e os próprios gestores foram evoluindo inicialmente, eles tinham que ter um gestor à parte para cuidar do produto previdenciário, às vezes, e adaptar o produto à regulação. Hoje, não. Você tem os maiores gestores do Brasil em multimercados fazendo a estratégia de previdência também da casa. Então, esse mercado evoluiu absurdamente. Botei aqui algumas coisas que acho que ainda faltam evoluir, mas, para mim, já é bem claro que, dada a eficiência tributária, dá para montar uma carteira muito legal de previdência. E, complementando, eu acho que vários gestores dando valor a esse passivo previdenciário, que é um passivo que tem uma visão de mais longo prazo. Então, acaba sendo um ganha-ganha. Perfeito. Eu acho até que falta alguma evolução de prazo de cotização. Até tem alguma coisa nessas novas regras que pode evoluir. A grande dificuldade para mim ainda é que o órgão... A dificuldade de... Bom, vem uma regra nova. Você tem que criar um produto novo, porque, senão, você vai ter que todos os cotistas aprovem a mudança no antigo. Isso eu acho que precisa melhorar um pouco, porque eu tenho que ficar falando sempre para o cotista que está comprando avulso. Agora, porta para aquele. Era a SPX Lancer. Agora vai para o Lancer Plus. Agora vai para o Ranger. Cada hora você está tendo que portar a cliente para um fundo diferente. Então, isso, claro, é um dificultador. Mas, de fato, os gestores... E, assim, quando o mercado passa por períodos mais prolongados, difíceis, você vê a pessoa física tratando o produto como investimento e, eventualmente, fazendo resgate. Mas eu escuto isso dos gestores, eu vejo nos passivos também que é o último bolso que o cliente quer mexer. Ele fala, aqui, a minha aposentadoria, a minha previdência, vamos deixar aqui mais preservado. Isso é ótimo. Legal. A gente tem falado muito da previdência aqui como investimento de longo prazo, como um planejamento financeiro de longo prazo. E aí, Soares, é óbvio que isso é importantíssimo, mas a gente sabe que imprevistos acontecem. E a pessoa pode ter uma necessidade de liquidez inesperada, ela pode ter uma morte prematura e deixar dependente delas. Então, você poderia, por favor, explicar a complementaridade desse planejamento de longo prazo, que, sem dúvida nenhuma, é imprescindível, com uma proteção? Olha, eu acho que quando a gente pensa em proteção, normalmente, e a gente, até como segurador, a gente acaba pensando em produtos de proteção, isso acaba sendo um combo de produtos de vida e previdência. Que, ao longo da vida da gente, são produtos complementares, e que eles podem ter uma calibragem diferente ao longo da vida, de acordo com as fases da nossa vida, e não limitada à questão etária. Porque, seja pela longevidade, seja por imprevistos, volta e meia a gente tem que reajustar isso daí. Então, eu acho que essa venda vai ser algo assim. Eu vejo uma evolução na venda, com as pessoas entendendo proteção, um pouco como esse combo. O que é o padrão? No início, você começa com acumulação, até para você chegar no final da sua vida, quando você está pensando em se aposentar. O Henrique mencionou aqui a questão da desacumulação, até quando a gente pensa em renda. E aí, normalmente, você tem o prêmio do seguro, e isso da sua vida mais barata, e isso acaba sendo inversamente em relação à previdência depois. Mas são produtos que, de fato, garantem essa proteção. E todo mundo precisa de proteção, independente de nível de vida ou escolaridade. Então, isso vai desde um auxílio funeral a resolver uma questão sucessória lá na frente, seja a vida em determinado ponto, ou a pessoa mais velha, que acaba conseguindo destravar um inventário e coisas assim. Então, o produto previdenciário, quer dizer, ele é importante, tanto no imponderável, caso alguma coisa aconteça, mas, em especial, quando, ao final, você tem que resolver, seja uma questão sucessória, seja uma questão de renda, para si próprio ou para terceiro. Então, eu acho que é fundamental, quando a gente está querendo ser previdente, a gente incluir o produto previdenciário. Acho que tem uma questão que a gente vê até na dinâmica de quem está na distribuição, os parceiros distribuidores e tudo, e até a cadeia como um todo de quem está assessorando o cliente em termos de planejamento financeiro, que começou muito pelos fundos de investimentos, foco em, ah, vamos melhorar os fundos de investimentos. Aí veio o grade aberto e tudo mais. Depois veio a Previdência, dando a grade aberta para acumular de forma mais eficiente. E eu vejo uma dinâmica de agora chegar nessas pessoas, entendendo, principalmente as pessoas que estão fazendo um planejamento, de fato, financeiro e familiar, chegar a essa composição de acumulação, seja em fundos ou outros instrumentos, Previdência e Seguro de Vida. Porque aí você faz uma proteção completa. Aí é um planejamento financeiro. Óbvio que você tem que calibrar, como o Luciano falou, para cada fase da vida, para cada situação específica, mas faz todo sentido a composição de... Você está acumulando, e quando você não acumulou o suficiente do que você gostaria de deixar, ou, eventualmente, gerar liquidez até para inventar e outras coisas, a composição do Seguro de Vida acaba te dando essa alavancagem de potencial de patrimônio que você vai deixar. Então, na prática, você tem uma... E a gente gosta muito disso na Icatu, de proteção financeira para proteger a qualidade de vida. A gente está falando só proteção no sentido de acudir à família naquele momento, mas, sim, dar uma proteção financeira. E a Previdência vai dar a proteção financeira de manter o poder de compra. Mas o Seguro de Vida vai dar a sucessão. E a Previdência também. Então, essa composição desses instrumentos, certamente, elas são muito interessantes e estão muito mais presentes. A gente vê, e a gente teve o fenômeno, a tragédia do Covid agora, que talvez tenha sensibilizado ainda mais as pessoas da necessidade de se planejar, tanto para a longevidade, quanto para uma questão mais prematura. É, não dá para você ter um bom planejamento financeiro e deixar de lado a proteção, senão você estaria negligenciando um efetivo planejamento financeiro no melhor interesse do cliente final. Perfeito. Sem dúvida, são muito complementares. E, para finalizar, eu gostaria de ver a visão de futuro de vocês. A gente vê que o mercado previdenciário ele vem se inovando bastante ao longo dos anos. A gente falou aqui de diversas inovações e novos benefícios para o cliente final, mas também para gestores e assim por diante. Então, gostaria de ter a perspectiva de vocês, de como é que vocês enxergam o futuro da Previdência no Brasil. E aí, fiquem à vontade para falar na ordem que preferirem. Começar aqui. Eu gostaria de ver esses avanços regulatórios continuando a acontecer na frente de investimentos, esses que eu citei aqui, principalmente esse de o fundo público em geral não ter que ser só 70% bolsa, acho muito importante. E, do lado da renda, eu tenho muita curiosidade sobre a evolução desse mercado, que claramente o regulador está evoluindo nessa frente agora. O que eu consigo imaginar é na hora da pessoa converter em renda, que é uma fase meio de escuridão, para vários clientes, eles não sabem o que vai acontecer lá na frente, que ele pudesse entrar na plataforma, assim como ele entra em uma plataforma online para escolher o investimento, que ele pudesse entrar em uma plataforma e escolher a renda dele. E, pegando o gancho disso, por que eu imagino isso como uma plataforma tecnológica? Porque me preocupam muitos conflitos do mercado quando a gente constrói uma carteira diversificada para o cliente. Às vezes, porque muita gente fala que a pessoa física não tem olhar de longo prazo. Eu estou vendo a pessoa física na ponta. Às vezes, quem atende não está tendo olhar de longo prazo. Então, para mim, também isso passa muito por educação financeira e, pela ponta, ter mais visão de alocação para manter o cliente ali focado naquele longo prazo com uma carteira diversificada. E, para mim, isso passa tanto por pessoas que atendam... Hoje, a gente tem uma diferença muito grande entre os melhores e os piores assessores, gerentes e quem orienta investidores na ponta. Mas eu acho que passa, então, por reduzir os conflitos de quem orienta investidores na ponta para que eles realmente consigam carregar essa carteira para o longo prazo. Uma visão mais de alocação, e menos de ficar trocando de produtos toda hora. E também evolução tecnológica, no sentido de que clientes educados consigam investir de forma digital. E aí, quem sabe, também passar pela parte de conversão em renda e de desacumulação, também de forma mais tecnológica. Eu acredito muito no potencial da Previdência. O Luciano trouxe, no início, a perspectiva positiva que tem se colocado, essas evoluções. E eu acredito muito em uma nova derivada de crescimento, porque a gente teve um crescimento consistente nos últimos anos, mas eu acho que esses benefícios vão amadurecer no médio prazo, e aí você vai ter uma apropriação desses benefícios, e aí sim, mais clientes vão usufruir da Previdência de forma efetiva. A Luciana até falou, tem venda errada no passado. A indústria tem, por exemplo, 80% em VGBL e 20% em PGBL. A gente, por trazer esses benefícios, fazer um papel construtivo, educação financeira, está próximo de parceiros que façam isso também, a gente tem uma relação de 60% a 40%, por exemplo. Isso já mostra quanto a gente está gerando de valor, ou seja, mais clientes do que a média da indústria estão usufruindo do benefício do PGBL, que às vezes passa batido. Então, tudo isso, acho que quem soubesse apropriar disso, sendo através de educação financeira, evolução tecnológica e dando soluções para os participantes, e através de distribuição, que faça sentido, que faça um papel bom, acho que a gente tem um potencial muito grande de crescimento nessa indústria ainda. Concordo. Por isso que eu sou bastante otimista, eu acho que a demanda por proteção está aí, independente do produto. Então, eu acho que a gente, como empresa, continua confiante e investindo nesse treinamento, como o Henrique falou até, dessa distribuição histórica que a gente tem de produtos P e V. e isso traduz a nossa preocupação em educação financeira. Acho que o próximo movimento de renda está aí. Então, acho que a gente vem investindo e quer continuar a trabalhar com os canais para que a gente possa estar melhorando a informação, contribuindo mais para esse processo de educação financeira. E aí, consequente, o crescimento será uma consequência disso. Então, eu acho que os indicadores todos são todos muito positivos nessa direção. Então, acho que somos confiantes nisso aí. Maravilha. Obrigado, Luciana, Luciano, Henrique. Em nome da Icatu, obrigado a todos que dividiram suas manhãs aqui conosco hoje. Esperamos que tenham gostado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto